Salve, salve família, me chamo Felipe Gaspar e boa noite, eu tô com um convidado especial pra caramba Rapaziadinha, Rian Real Cri aqui na voz, valeu que ele pique Como que foi o começo da sua caminhada? Eu queria saber, tipo assim, agora, o pessoal tá começando a ver você no orçamento Tá saindo muita coisa na pista, saiu sua música solta E eu queria saber de onde veio o Rian, como que é sua origem, tá ligado? Ainda mais nesse mundo da música Então, eu sou um cara que vim criado de... vim da favela, tá ligado? Eu vim do Salgueiro, morava com minha mãe e meus irmãos lá Depois de uns anos eu vim morar com meu pai, São Gonçalo, aqui no Mutuá Minha vida sempre foi uma correria, tá ligado? Mas descoberta de música foi a igreja, entendeu? Eu cheguei a cantar na igreja, pá, um tempo aí na minha vida Aí eu falei, pô, é isso que eu quero pra minha vida, tá ligado? Na verdade, eu gostava de jogar futebol Aí depois, meu pai falava assim, não, você vai ser cantor Você tem voz de veludo, o pai falava, não, o que é isso, pô? Eu gostava de jogar bola Aí depois, com esse contato com a música que eu tive dentro da igreja, eu gostei muito Aí já escutava rap, já escrevia, entendeu? Você entrou no rap em qual momento, assim? Qual foi o momento de virada do cara da igreja pro rap? Pro rap? Você sempre escutou? Tipo, eu sempre escutei rap, tá ligado? Eu comecei a me afastar um pouco da igreja em 2014 pra dormir em 15, questão da batalha de rap Que foi muita ascensão nessa época aí E tu ia fugir pro tanque? Aí eu ia pro tanque, tá ligado? E foi esse bagulho aí, me apaixonei demais por essa área do rap, tá ligado? Que foi uma rapaziada que me abraçou também pra caramba Mas foi muita correria, desde então, de 2015 até agora, pra agora tá acontecendo alguma coisa Entendeu? Passei por muitas coisas, muitas coisas nessa vida Teu primeiro lançamento foi qual? De... Primeiro lançamento de rap De rap? É, eu tava no mercado Eu tinha um grupo, que o nome do grupo era Millenium Que era em choque e drill Isso aí é muito em link da batalha Um tempão, tá ligado? Então esse foi o primeiro contato mesmo com a música no rap, tá ligado? Nós lançamos esse som aí Pô, tu tem aparecido muito com o PK de elas, né? Feito muita participação nas lives E também entrado um pouco nesse mundo do funk Eu queria saber de onde veio essa parceria Então, eu conheci o PK no ano passado Acho que foi no início do ano passado, tá ligado? É, através do Jesse também Que ele foi levar um parceiro nosso Que fazia funk lá Pra o PK conhecer Acabei que eu fui junto Pra instrucionar o parceiro também, tá ligado? Aí, chegando lá no primeiro dia Pô, eu conheci ele Ele trocou várias ideias comigo Foi humildão Pô, no primeiro dia Já deixei duas músicas minhas lá Fiz bum Aí quando eu voltei Lancei mais duas Ele foi e falou Pô, eu sei que Pá, trocou essa ideia comigo Fica aí Vamos trabalhar, pá Desde então eu tô com ele lá Até hoje, tá ligado? Ele é essa produção A produção é do PK dela É, isso aí Ele é o meu empresário Tá ligado? Ele que tá comigo nessa correria aí Graças a Deus Fluindo as coisas E tu também Antes do PK dela Tu tava na Trem Off Gang Isso Hoje tu saiu da Trem Off Gang É, que hoje virou a Mestreet É Mestreet Na verdade eu tava nesse Na Mestreet Mas Por questões de trabalho mesmo Que eu Que eu queria trabalhar Tá ligado? E Muitas coisas estavam um pouquinho Enroladas pro meu lado Não sei porquê Aí onde Tava acontecendo o meu trabalho Eu decidi ficar E foi isso Que aconteceu, entendeu? E hoje os trabalhos novos Estão por vir Tá sendo divulgado já Tu e Xamã Queria que falasse um pouco Desse projeto O que tem guardado já O que tu gravou E como tá na pandemia Como tá o processo de criação Não, o processo de criação Tá muito bom Acho que Graças a Deus Hoje em dia No estúdio Eu tô produzindo muito bem Cara Tá saindo grandes músicas Graças a Deus Eu evoluí bastante Tô felizão por isso também Porque a convivência De tá sempre no estúdio ali Trabalhando Dormindo Acordando Dormindo E acordando Dentro do estúdio Produzindo Você acaba Atingindo o nível De produção Que você consegue Fazer o bagulho foda Tá ligado? É o bagulho É a vivência Tem que viver Aquela parada ali Pra você conseguir fazer Você tá engolindo no estúdio Você tá engolindo no estúdio Então né Hoje Estou engolindo Eu passo a semana toda no estúdio Agora que eu vou passar uma sala Passando essa semaninha Tô no descanso Pra viver os cria também Que é importante E tu além do seu estúdio mesmo Da produção Tu também roda em vários estúdios Tu fez vários trancos Com o Clã Isso Tem alguma coisa guardada Ainda pra sair? Então tem Tem Com o Clã também E tipo O Clã Pô Sou muito grato a eles também Pela oportunidade De ter trabalhado com eles Que Eles me abraçaram assim Quando não era nada Tá ligado? Eu lancei um vídeo Nas redes sociais Que deu um número maneiro Não foi nem no Facebook Não foi nem no... Foi no Twitter Foi no Twitter que eu postei Aí o Pio me viu Me chamou Pra brotar no estúdio Pra produzir lá com eles Acabou que chegando lá Nós produziu O bagulho fluiu Aconteceu Aí Na parada da live Do PK Delas Com essas paradas da música Eu consegui atingir Um número maneiro no Instagram E foi as músicas E aconteceu, mano O bagulho tá fluindo Graças a Deus Lancei música com o PK também Nós Marola Quando Pode Que já se encontra Com 3 milhões de visualizações Tá quase parindo pra 4 milhões também Porra Muito número, mano Quem tá começando agora Já fez esse número Acertando tudo O que que você acha que Tipo assim Foi o principal Pra isso acontecer Foi engolir estúdio Eu acho que Foi oportunidade Que se abriram Foi o seguinte Eu Um tempo atrás Eu trabalho Cheguei a trabalhar Vendendo em Padinha Na rua São Lançado Tá ligado Eu mesmo fazia Tá ligado Saia por 90 de manhã 90 de tarde Era um real cada uma Entendeu E tipo Que eu sempre gostei da música Só que Esse momento Eu tava precisando Tanto de dinheiro Tá ligado Também Cheguei a passar A necessidade Com meu pai Dentro de casa Tá ligado Aí Depois de um tempo Meu pai conseguiu segurar Um pouco Eu falei pra ele Pai Agora eu vou meter a cara Na música Pai Não vou fazer mais nada Da minha vida Larguei até os estudos Eu parei no segundo ano Do ensino médio Tá ligado Mas vou terminar Isso aí é uma longa história Também Mas aí Pô Eu meti a cara Eu falei Não Agora eu vou meter a cara O bagulho vai acontecer E o bagulho aconteceu Foi muito rápido Tá acontecendo Meio que rápido Menos de um ano Tu meio que saiu de um ponto Voltou E hoje Tá fazendo barulho Muita gente Não botou fé Sério mano Muita gente falava Que eu era maluco Que música não dá certo Que é muito difícil O nego sempre fala isso Mas pô Acho que Quem quer a parada Se você quer aquilo Você vai fazer por aquilo Até você conseguir Tá ligado Acho que é assim E pô Infelizmente Estamos na pandemia Porque se não estivesse na pandemia As coisas talvez Teriam até melhor Principalmente Pô Funkzinho aqui no Rio de Janeiro Pra quem não sabe É um gênero Que é um mais baixo Mais que em casa de show Tá porreto Tu tá com o PK delas Que já é conhecido no cenário Tu tem um envolvimento Forte no trap Tá ligado Um envolvimento forte no rap Então pô Tu tem tudo pra estourar Família Acredite E tu já tá estourando Já tá vendo a realidade Hoje tu tá conseguindo Viver só da sua música Mano Ainda 100% não 100% não Tá ligado Por fora pô Tem a ajuda da Meu pai De vez em quando Me dá uma ajuda também Mas agora tipo O meu empresário lá O PK É o que tá mais fortalecendo Agora Entendeu No momento Mas aí Agora Tá começando a clarear Mais ainda 100% não Digo que 90% Tá quase 100% E já tá começando a caminhada Da melhor forma Tu tem muita música guardada Muita música Qual que você acha que é a próxima Que vai estourar Pô então Tem uma música que Eu falo uma gíria Muito constante Em meus históricos Aquelas crocâncias todas A rapaziada fica até Rindo pra caramba E gosta dessa parada Eu fiz uma música Nesse sentido Tipo que falando Da minha vida mesmo Que hoje em dia A rapaziada no trap Às vezes é só cria De favela Diz que traficou Diz que matou Diz que fez uma porrada De coisa E não fez nada Tá ligado Eu não Eu sou cria de favela Fui criado no salgueiro Lá Tá ligado Rapaziada me conhece Que eu sou de lá E como Eu falo minha realidade Na música Eu não trafiquei Mas eu sou cria Tá ligado É esse papo Que eu deixo Nessa música É o nome da música Aquelas crocâncias todas Não vai ser Vai ser pegada Armada não Então Não vai ser pegada Armada não Mas eu dou uns papos Retos na letra Tá ligado Que é o que importa É Então família Pô Conversei com esse cria Que real cria E espero que tenha gostado Essa entrevista Não se esqueça Mano Se inscreve no canal Se inscreve no canal Tem alguma mensagem No Instagram Onde o pessoal te acha Então Pode me seguir No Instagram E no Twitter No Instagram É Arroba Rian Real Cria No Twitter É Arroba Rian Underline Real Cria Então fechou Família Muito obrigado E até a próxima Tamo junto E valeu